Eu estou presidente do Conselho de Consumidores da CELPA e hoje eu estou participando aqui do Congresso Brasileiro de Geração Distribuída. O mercado hoje atravessa um momento de muitas dificuldades, muitos questionamentos. Semana passada ocorreu audiência pública em Brasília, lá no Clube do Exército, onde participaram aproximadamente alguma coisa em torno de mil pessoas. Nós entendemos que além da figura do consumidor, a 482 trouxe a figura do consumidor. Nós temos que ter muita tranquilidade, avançarmos nas discussões para que chegue. É uma solução que nem comprometa os consumidores que reconhecem que estão pagando algo a mais, mas também não virem as costas para o consumidor que investiu, tirou dinheiro do bolso, acreditando numa resolução normativa da ANEL. Então nós temos que ter muito equilíbrio, temos que avançar as discussões em várias regiões do país. Nós temos a certeza absoluta que a ANEL, neste momento, vai ter a sabedoria de entender a situação que a 482 está gerando dentro não só do mercado, como da sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.